E aí galera, beleza? Eu sou o Pedro Pantoja, que conhece da banda Metal Nobre E vou mostrar pra vocês o sonho da música Jerusalém Falou! O que é isso? Beleza, agora eu vou tocar esse solo lento, tá? Beleza, agora eu vou tocar esse solo lento Beleza, agora eu vou tocar esse solo lento Beleza, agora eu vou tocar esse solo lento, tá? Beleza, agora eu vou tocar esse solo lento, tá? Valeu.